Olá gente, eu estou fazendo uma selfie aqui com meu amigo Cristiano porque está fazendo um sucesso tremendo, né? A parceria da Celestial Live com a Ragnos Editora está uma maravilha e você vai saber o porquê agora. Hoje nós temos uma variedade grande de produtos da Editora Ragnos em promoção. São 30% de 30 a 40% em promoção, preços reais para você, diretamente da Editora Ragnos. Nós temos ali um breve dicionário de teologia, 40% de desconto. Nós temos aqui Evidências da Fé Cristã, 40% de desconto. Espúrgão, 40% de desconto. Bíblia Brasileira, 40% de desconto. Teologia Sistemática do Strong, 40% de desconto. Enciclopédia do Protestantismo, 40% de desconto. Temos aqui essa do Luiz Saião, que agora é sim um dos livros recordes de vendas dele. Temos aqui também o material do Hernande Dias Lopes, uma enciclopédia. Nós temos eles avulsos e também temos uma caixinha com um box com 31 volumes, que você pode conseguir um preço imbatível. 45% de desconto. Nós temos também o Chample, a caixinha do Chample, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, também com 40 a 50% de desconto para você. Eu quero agradecer ao Tiago e à linda Editora Ragnos, que tem permitido com que a Celestial Livre tenha se despontado aqui na nossa região, em Nova Friburgo e região, sendo a maior livraria evangélica do nosso interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje a livraria Celestial Livre tem crescido graças a você, que tem vindo à loja, comprado conosco, tem levado os nossos produtos para abençoar a vida de quem você ama. A Celestial Livre quer agradecer a você tudo aquilo que você tem permitido que a Celestial Livre cresça neste mercado. Tá aí, depois disso tudo, você conferiu a Celestial Livre, que fica aqui na Rua Manuel Lourenço Sobrinho, no centro de Olaria, pertinho da quadra da Imperatriz. Fácil acesso para você, né, Cristiano? Isso aí. É rapidinho, é dois minutinhos aqui no centro de Olaria.